E nesse vídeo tudo sobre o lançamento da Zblaze, Zblaze Stratos 3. No Stratos 2 a gente teve um modelo muito bacana, muito bem acertado, e pelo que eu vi, nesse Stratos 3 não vai ser diferente. Sem mais enrolação, vamos ver tudo que esse modelo tem a oferecer. Então tá aí o lançamento Zblaze Stratos 3. Na verdade tá aqui, já vou mostrar pra vocês em detalhes o modelo. Já adiantando um pouco a informação, normalmente eu não adianto assim, mas esse aqui vale a pena. Conseguiu sim ficar um nível acima do modelo anterior, por um preço muito próximo. Bem interessante. Na descrição tem o link de compra dele, tem também os links dos meus grupos no Telegram com cupons promoções. Além do link da promoção no canal, você pode ganhar vários smartlots, inclusive Xiaomi, Misfit e um smartphone. Dá uma olhada aí. Bom, mostrando rapidinho a caixa. Uma caixa padrão da marca aí, bem bonita, bem diferenciada pra faixa de preço. É uma caixa bem legal, aqui pra você pendurar na loja. Tem relevo aqui na imagem e tudo mais. Na parte de baixo, algumas funções. GPS atualizado, com vários sistemas de posicionamento. Ele te avisa de chamadas e dá pra atender chamadas, bem interessante. A parte do monitoramento de 24 horas tem o sono REM, que é interessante. Mais de 100 modos de atividade física. Desse lado aqui, alguns slogans e tal. Alguns selos. E aqui embaixo, algumas informações técnicas. Funciona com Android, funciona com iPhone. Tem um app ali na cada plataforma. Bacana. Dentro da caixa, a gente tem aqui uma espuminha que mantém o relógio no lugar, protegendo. Legal o adesivinho na tela, com o app que você tem que baixar. Ele utiliza o app próprio da fabricante, que no geral é bom. Tem melhorias a serem feitas, mas no geral é bom. Carregamento não é por indução, mas já é um carregador diferenciado. Não é aquele plugzinho minúsculo sem graça. Então já é um carregador aí bacana, com a basezinha. Então você pode deixar em cima da sua mesa, só solta o relógio aqui em cima e já era. Bem mais prático do que o plugzinho minúsculo que normalmente mandam. Isso aqui eu já considero um grande diferencial. E manualzinho ali com QR Code e tudo mais. Uma caixa compacta, porém de boa qualidade. Indo para o smartwatch, que é o que realmente interessa. Vou até diminuir o brilho aqui, porque está bem estourado para vocês. Por quê? Porque é uma tela de mil nits. Muito brilho mesmo. Então o brilho aqui não é um problema. Tem muito brilho sobrando. Resolução alta, pelo preço, 4,66x4,66. PPI alto, 391. Always on display. Muita watch face para baixar. Tem a proteção Gorilla Glass. Bem interessante. Gosto também que as watch faces são interativas. Então elas mostram informações em tempo real. Posso escolher essa watch face aqui. Também mostra informações em tempo real. Batimento, oxigênio, espaços, a temperatura. Só que está na temperatura padrão nos Estados Unidos. Eu não vi ali para mudar, mas acho que dá para mudar e colocar o padrão Brasil. Celsius. O tal do Celsius. Enfim. Então, legal. Uma tela AMOLED de respeito. Já já comento um pouco mais sobre ela. Então o relógio continua bem interessante. É um conjunto completo pelo preço. Você tem AMOLED. Você tem Always on display. Você tem um bom acabamento. Vou mostrar para vocês agora. Tem um sistema novo e diferenciado. Ficou interessante. Tem monitoramento tomático de algumas coisas. Já comento também. GPS. Uma bateria legal. Tem apenas uma coisa que me incomodou. Apenas um downgrade. Uma função que baixou de nível em relação ao modelo anterior. Mas esse eu vou comentar mais para o final do vídeo. Ok? Bom, vamos lá. Produto bem acabado. Você tem aqui o acabamento em alumínio nessa parte de cima. De boa qualidade. O relógio. Ao mesmo tempo que ele parece que é leve. Ele acaba tendo um pezinho extra. Isso porque o peso está distribuído de uma forma diferente. Normalmente você sente o peso mais numa parte do relógio. Você sente o peso mais embaixo. Enfim. Tem relógio que é assim. Tem relógio que acaba sendo um pouquinho diferente. Mas normalmente você sente o peso em um lugar só. Aqui o peso está mais distribuído. Talvez porque o relógio realmente é bem espesso. Então quando eu peguei ele. Falei nossa que leve. E aí comecei a usar. Falei nossa mas é um pouco mais pesado que o normal. Então assim. É uma sensação bem estranha. Até difícil de explicar. Mas é mais ou menos por aí. Você tem aqui um acabamento. Num plástico reforçado. Tipo ABS. No estilo do Ares 3. Porém esse que não tem a certificação militar. Como é o caso do Ares 3. Mas ok. Ele entrega outras coisas em compensação. Não tem a coroa que interage com o sistema. Eu acho que seria legal. Porque no Ares 3 ganhou. E aqui é mais caro e não tem. Mas ok. Você tem aqui os botões funcionais. Com uma textura bem legal. Bem fácil de encontrar. O plástico é bem reforçado. Desse lado aqui sai de som. Tem o microfone e tudo mais. Bem reforçado mesmo. Bem bacana. Então aguenta a pancada. Não tanto quanto um smartwatch com certificação militar. Mas aguenta. Na parte de baixo. Eu gostei muito. Eles capricharam bastante. A Zblaze evoluiu bastante nesse quesito. Você tem aqui um plástico texturizado de ótima qualidade. Ao centro os sensores atualizados. Com uma precisão legal. Depois eu faço o teste para vocês. E também a gente tem aqui carregamento magnético. Como vocês viram a base é diferente. E a gente tem aqui a remoção da pulseira. A pulseira embaixo. Ela é uma borracha assim. Meio áspera. É um pouco estranho. Mas ela é confortável. É engraçado. Passando o dedo ela é meio estranha. Não é tão agradável. Mas no braço ela é confortável. O passador aqui já é bem mais lisinho. A parte de cima também tem esse material estranho. É um borrachado mesmo. Negócio diferente. Um material diferente. Fecho de metal. E o design ficou legal. Lembra os modelos da marca? Tipo o Vibe 7 Pro. Teve um design aí interessante. Achei que combinou com a watch face. Ficou legal. Não achei assim o mais bonito de todos. Mas ficou legal. Ficou agradável. E principalmente ele veste bem. Tem uma ergonomia boa. Bom. Com o smartwatch no pulso. É interessante também destacar que é um smartwatch que consegue exportar dados aí para o Strava. E também para o app de saúde da Apple. Então se você usar com o iPhone. Interessante. Como eu falei. O modelo veste muito bem. A pulseira ela realmente é engraçada. Porque passando a mão o dedo. Você estranha. Falando que material esquisito. Áspero. Meio estranho. Meio grudento. Meio esquisito mesmo. Mas no pulso ela é bem confortável. Ela é bem lisa. Até achei bem curioso isso. Produto veste de forma assim muito, muito agradável. Superior ao modelo anterior. Em termos de conforto e ergonomia sem dúvida alguma realmente acertaram no conforto e na ergonomia. Tem uma caixa alta. Para quem não gosta. Fica o alerta aí. A caixa é alta sim. Mas o relógio ele tem um peso bem distribuído. Então você não sente muito o peso dele. Como eu falei. A sensação do peso é diferente do que normalmente eu vejo. E a tela sim. É uma tela boa. Uma AMOLED de boa qualidade. De acordo com a faixa de preço. Não é assim. Nossa que incrível. Mas está de acordo com a faixa de preço. É agradável. Uma AMOLED bom. Com uma imagem nítida. Tem uma resolução boa. Que é o destaque dele. Tem um contraste interessante. A saturação. Ela é boa sim. Ok. Boa. Ela poderia ser melhor. É onde eu senti mais falta. Foi de uma saturação maior. Cores mais extravagantes. Mais vivas. Uma imagem mais viva. Talvez um pouquinho mais de nitidez. Às vezes tem a ver com o display. Que é um display um pouco mais simples. Apesar de ter uma resolução alta. O display não é um display tão top. Normal. É um smartwatch mais acessível. Mais barato. Mas de acordo com o preço. Está excelente. Eu comento isso. Porque por exemplo. Nessa faixa de preço. Você já leva um GTS 2 Mini. Que vai ter um display superior. Porque foi um produto feito. Para custar 500 reais. Hoje ele custa 300. Então. Você tem um display de 500. Na verdade. Aqui é um produto feito. Para custar 300. Então é um display de 300. Então comparando com o GTS 2 Mini. Realmente ele fica inferior. Mesmo a tela sendo maior. Enfim. Mas. Voltando aqui ao assunto. Gostei da tela. Gostei principalmente. Por ser uma tela. Com uma resolução boa. E. Muito brilho. Bastante niche. Realmente bem caprichado. Ógulos mais complexos. Você consegue ver a informação. Com uma tranquilidade. Bem tranquila. Enfim. Então o conjunto está bom. Está acertado. Está legal. Agrada bastante. Acabei não comentando muito. Sobre os sensores. Mas enfim. Depois eu faço o teste para vocês. E sensores aí. De batimento. Oxigênio. Estresse. Sono. Sono REM. O oxigênio é manual. O teste. E o batimento. É automático. Então ficou devendo o oxigênio no sangue automático. Seria bem legal. Se ele tivesse. GPS. Ele tem quatro sistemas de posicionamento. Que é bom. Para a faixa de preço. Vamos lá para o sistema do relógio. Rastro para baixo. Aqui tem as notificações. Aproveitar e fazer um rápido teste. Vou mandar aqui um emoji. Eu não testei emoji. Testei só textos. Para ver. Vamos ver se ele consegue reconhecer emoji. Acredito que não. Normalmente os smartphones não tem. Quando você manda emoji. Ele mostra esse símbolo aqui. Indicando que é um emoji. Indicando que ele não consegue exibir emojis para você. Rastro para baixo. Aqui tem as demais notificações. Eu gostei. Eles optaram por esse sistema de layout aqui. Com essas linhas finas. Com um contraste bem pequeno. Não tem tanto contraste. Porque as linhas são cinzas. E o fundo é preto. Então assim. Não dá tanto contraste. Eu estranhei. Achei estranho no começo. Falei. Nossa. Que negócio esquisito. Mas depois você costuma e entende. Que a proposta do relógio combina com a proposta visual. Não vou dizer que é um dos primeiros. Mas pelo menos desses modelos mais de entrada. É um dos primeiros que eu vejo com esse estilo. Que eles combinam o layout. O tema do sistema com o visual externo. Então combinou. Se fosse um visual diferente. Externo. Provavelmente não teria nada a ver. Não combinaria com o layout do sistema. Mas ficou legal. Uma proposta diferente. As notificações. Não dá para responder as notificações. É normal. E para cima aqui você tem os atalhos. Está vendo como é diferente? Não tem muito contraste. Eu odeio coisa que não tem contraste. Se tem uma coisa que eu gosto é contraste. E realmente fica ruim de ver os ícones. Então você tem que acostumar os seus olhos. Está vendo como é melhor aqui o contraste? Olha o ícone branco no preto. Fica perfeito. Aí meter um cinza aqui realmente dói o olho um pouco. Então leva um tempo para acostumar. Mas depois você entende e acha legal. Ou não. Enfim. Segura o apertado. Você tem aqui três opções de watch face que vem na memória. Mas você pode baixar várias outras no app. Olha que legal o vermelho com o preto. Como dá um contraste legal. Fica bem melhor. Bem mais bonito. Mas enfim. Então aqui tem os atalhos. A bateria. Conexão. Você tem aqui para tirar a parte de vibração e coisas. Já que ele tem a parte chamada também. O brilho. Não tem brilho automático. Seria muito legal se tivesse. Mas nessa faixa de preço é algo também difícil de encontrar. Você tem aqui para ativar o Always On Play. O modo aqui não perturbe. Bateria. Mode de economia. Aqui para encontrar o smartphone. Já tocou ali. Para bloquear a tela e a parte de configurações. Depois eu mostro para vocês. Olha. Na parte de configurações eles já usaram aqui uns ícones mais fortes. Com cores mais vivas. Texto branco. Dê um contraste bem melhor. Mas enfim. Voltando aqui. Arrastando para o lado você tem aqui o resumo diário. Eu gostei disso aqui. Isso aqui lembra coisas de smartphone mais caro. Tipo a Maze Fit. Você tem testes rápidos. Não é só a informação que ele mostra. Se você quiser também dá para tocar e fazer o teste na hora. Aqui a respiração. Que também é um diferencial. Legal. O teste rápido aqui. A previsão do tempo. E eu gostei que no geral o sistema é rápido. Às vezes dá uma engasgadinha aqui e ali de leve. Mas no geral ele é rápido. No geral ele flui bem. Como falei. O sono tem a opção REM. Então é um sono mais avançado. O botão de baixo. Ele vai mostrar para você os modos de atividade física. Mas tem que desbloquear a tela primeiro. Então os modos. E aí você vai arrastando aqui. Vai vendo os modos disponíveis. Porém ele mostra apenas alguns. Que é um defeito da Zblaze no geral. O certo seria mostrar todas as funções de uma vez só. Com categorias. Então é um defeito aí do modelo. Nada muito absurdo. Não é um super defeito. Mas tem gente que não gosta e se incomoda com isso. Mas de qualquer forma você tem ali os 100 modos. Que é interessante. Para baixar eu mostrei. Ok. E para cá você vai ter as mesmas funções. Só que ao contrário. Apertou o botão de cima. O botão Start. Você tem acesso aqui ao resumo diário. A parte de saúde. E passos e tudo mais. Aqui ficou zoada a tradução. Seria a parte chamada. Ele colocou zumbido. Uma tradução maravilhosa. Mas enfim. Se você ficar incomodado. A tradução é em inglês. Acho que é até melhor do que português. Com essa tradução estranha. Relógio. Então você tem aqui. Alarme. Temporizador. Cronômetro. Pomodoro. Que é uma coisa legal. Uma coisa diferenciada. Normalmente você encontra na linha Amazfit. Isso aqui é uma novidade. Pomodoro. Treino. Como eu falei para vocês. Tem essa questão. Voltando lá. Vamos ao que mais tem de interessante. Esporte. Record. No caso ele vai mostrar os dados diários. A partir da atividade física. Também está com a tradução estranha. Lembretes. Não é a parte de notificações. Realmente dá para colocar uns lembretes aqui. A parte de música. Mostra o nome da música. O volume. Bem legal. Bem completinho. Não tem memória interna. Obviamente. Mas enfim. Previsão do tempo. Legal também. E você tem aqui. Mostradores. Cadê? Mostradores para mudar o watch face. Porque eu achei zoado. Colocar isso no menu principal. Não faz sentido. Colocaram apenas para encher linguiça. O que eles poderiam ter feito. Pegado as funções aqui da parte chamada. Jogado no menu principal. A parte de relógio também. Jogado no menu principal. Ficaria com mais funções. Ficaria mais bonito. Ficou um menu bem curto. Bem estranho. Então eu não curti tanto essa questão. Ficou meio confuso. Meio bagunçado. A tradução está horrível. Então assim. É um pontinho negativo também. Se é que eles podem resolver facilmente via atualização. Espero que eles resolvam. Porque a Zblaze vende bastante para o Brasil. Eles dão atenção legal para o Brasil. Então é interessante que eles atualizem isso. Seria bem interessante. Mesmo. Bom. Então são pequenos pontinhos negativos. Que incomodam um pouco. Mas no geral. Sabe. Dá para usar de uma boa. Possivelmente vem atualização. Melhora isso. E tudo mais. Mas para quem é muito. Muito chato. Talvez fique um pouco mais incomodado com isso. E atrapalhe o uso. Tá. Então fica. Ligado com isso. Se você não é tão chato. Vai passar batido. Vai usar de uma boa. E já era. Ó. O brilho. Ah. O brilho eu achei interessante. Porque ele tem. Um gráficozinho diferente. Ficou legal. Tá. Tem um ajuste fino. Bacana. Vibração. Para você ativar a parte de vibração. Modo silencioso. Enfim. Aqui para levantar o pulso. Ainda é a tela. O tempo que a tela fica acesa. Ó. Tem vários segundos para você escolher. Modo não perturbe. Gostei bastante. A parte de configurações está bem legal. Aqui o estilo do menu. Dá para colocar esse menu aqui. Lado a lado. Que é legal. Mas como tem pouco ícone. Fica estranho. Parece que o relógio não tem quase nada de função. E ao contrário. Tem bastante. Mas. Mas enfim. Vocês entenderam. Aqui o menu já mostrei. E tem também aqui o esquema. Eita. Deixa eu voltar aqui. Definições. Não incomode. Aqui ó. Detectação. De esportes. Então ele reconhece. Se não me engano. Dois ou três modos. E inicia automaticamente para você. Que é uma coisa legal. Mas ali uma. Uma esteira. Uma corridinha. Uma bike. Coisa mais simples. E tudo mais. Aqui informações. Dispositivo. Também o Always Onsplay. Para você ativar. Ele tem dois estilos. Tem o digital. E tem o de ponteiro. O tempo que ele fica aceso. Dá para ativar o tempo todo. Se você quiser. Ou você programa. Para um tempo determinado. Sei lá. Da oito da manhã. Até dez da noite. Depois ele desativa. Para não incomodar. E também economizar a bateria. Esse aqui seria o analógico. Que é legal também. Bem. Ajeitado. Mostrando o app para vocês. É um app um pouco confuso. Acho que é nisso que eles precisam melhorar. O funcionamento é bom. Não vi travamentos. Desconexões. Mas. Precisa melhorar a forma com que o app. Funciona. Vamos dizer assim. O fluxograma dele é bem confuso. Então você tem aqui os seus dispositivos. Então tem aqui o Stratos 3. Ele mostra algumas poucas configurações. E aí as configurações principais. Ficam no menu anterior. Tipo. Não faz sentido. Como é que é o app da Misfit. O Zip. Ele mostra. Aqui os apps. Os smartwatches que você tem. Aí você toca. E todas as configurações estão no menu só. Que é uma coisa lógica. Uma coisa óbvia. Então assim. Ficou bem estranho. Eu demorei para entender. Apesar de já ter usado o app outras vezes. Mas na minha cabeça nem lembrava que era assim. Então realmente. É bem ruim essa questão. Então você tem aqui ó. Levantar para acender a tela. Modo não perturbe. Enfim. Aquelas configurações que você tem no smartwatch. Ele coloca aqui também. Aqui para você. Adicionar as funções. Então eu posso remover aqui ó. O livre. Ok. Salvo. Ele vai remover o livre lá. Do menu. Se eu voltar aqui. E adicionar. Aí ele me dá todas as opções. Eu vou descer para vocês verem. Então eu posso adicionar aqui. Mais opções. Porém com o limite de 10 modos. Que é realmente algo negativo para algumas pessoas. Lógico. Nem todo mundo vai usar 100 modos. Então de certa forma fica. Um menu mais limpo. Só com o que você realmente usa. Mas eu acho que é legal ter todos os modos ali. De uma vez só. Melhor do que ter que vir no smartphone para configurar isso. Mas de que forma você tem aqui os 100 modos. Para você escolher. Aí por exemplo. Você faz muito. Sei lá. Treino de força. Você faz muito. A parte. De esteira. E tudo mais. Então você adiciona aqui a função que você mais usa. Algum esporte específico. E ele fica lá no menu. Algumas coisas que eu critiquei para esse relógio. São coisas assim que me incomodam. Mas pode ser que não incomodem algumas pessoas. Então vai de pessoa para pessoa. Analise aí. Qual que é o seu perfil. Se te incomoda ou não. Voltando aqui. Encontrar smartphone. Aqui mais algumas configurações. E tal, tal, tal. Resetar. Blá, blá, blá. E aqui embaixo você tem a lojinha de WatchFest para você baixar. Tem aqui a loja online. Obviamente. Não vai baixar da onde. Então você tem as categorias. Que eu achei legal. Bem organizadinho. Bacana. O lealtio do app. Lembra um pouco o lealtio do sistema novo. Que ficou legal também. Lógico. Como eu falei. Você precisa de tempo para acostumar com ele. Mas depois você entende que combina com a proposta do smartwatch. Aí você acha legal. Aqui os contatos frequentes. A parte de notificações. Ele reconhece boa parte dos apps. Isso é bem legal. Tem opção outros também. Faz o monitoramento automático do batimento. À vez de tiver um batimento muito alto. E também faz o monitoramento do sono REM. Só não tem o monitoramento do oxigênio. Olha. E não dá para mudar para o Celsius. Só está no modo Estados Unidos. Achei que dava. Então é uma coisa que eu acho que eles deveriam atualizar o app. Para melhorar isso também. É uma coisa simples. Mas seria interessante. Esqueci de mostrar para vocês. Mas ele tem aqui o menu saúde. Que ele vai ter o resumo diário. E as demais funções aqui para testes. Estresse. Inspiração. O sono. Enfim. Vou testar aqui para vocês o sono. O sono. O batimento. Em comparação aqui com o Apple Watch 7. Vamos ver o resultado aí. Do Zblaze Stratos 3. E também já testo também o oxigênio. Acompanhando tranquilamente o Apple Watch. Os últimos modelos da Zblaze que eu testei. Estavam com ótimos sensores. Claro. De acordo com a faixa de preço. Achei eles bem legais. E esse aqui está apanhando tranquilamente o Apple Watch. Muito bom. Vamos lá para o teste de oxigênio. Deixa eu achar aqui o teste de oxigênio no Apple Watch. Fica bem aqui embaixo. Está aqui. Oxigênio. Iniciar. Vamos ver se ele consegue também acompanhar o Apple Watch na questão do oxigênio. No batimento se mostrou bom. Então dá para fazer um monitoramento da saúde. Do sono. Atividade física com uma tranquilidade. Caramba. 100%. Nunca deu 100%. Acho que eu nunca consegui 100%. Que bizarro. Eles estão em um número bem diferente. Tudo bem. Eles estão com um aperto bem diferente. O Apple Watch está bem apertado. O Zblaze não está tão apertado assim. Vou fazer um teste parecido. Vou apertar aqui o Zblaze. Para ele ficar o mais próximo possível. Do corpo. Para poder ter uma precisão melhor. Vamos ver se ele consegue um resultado melhor. Se não. A gente já desanima desse oxigênio sair também. Enfim. 100% de novo. Caramba. Aí sim. Antes eu tinha testado. Eu tinha dado 97%. Realmente. Porque ele estava fora do contato. Ideal. Com a pele. E tal. 97%. Que já é um número bem mais próximo. Do Apple Watch. Só para ter certeza. Realmente do teste. Deixa eu voltar aqui no oxigênio. Agora ele está em uma posição parecida com o Apple Watch. Vamos ver o resultado. Se consegue chegar próximo do Apple Watch. Ou se. Não é tão bom assim. Quanto eu esperava. Na questão do batimento. Saiu muito bem. Eu estou no lugar errado ainda. Na questão do batimento. Saiu muito bem. Do oxigênio. Talvez pela posição. Ele não. Conseguiu medir. Com a precisão. Necessária. Como eu falei. Os modelos que eu testei. Interiormente. Da Zblaze. Se saíram bem. Pelo preço. Eles entregaram. Um resultado legal. E esse aqui. É para entregar. Algo assim também. Porque é um modelo. Inclusive. Acima desses modelos. Que eu testei. Agora sim. Ele deu um resultado. Coerente. 99%. O Apple Watch. Deu 100%. Então. Era realmente. A questão. Da posição. Que estava pegando bem no osso. Então. Pode sim. Dar uma diferença. Entre eles. Então. Legal. Dá sim. Para você. Mantenhar a sua saúde. Seu batimento. Seu oxigênio. Com esse modelo. Já na questão. De bateria. E certificação. Certificação. É um ponto negativo. Entre aspas. Porque. É aquilo que eu comentei. Lá no início. Tinha um ponto aí. Bem chato. Que é isso. No modelo anterior. Você tinha. 5 ATM. Aqui você tem. O IP68. Que dá para nadar. Porém tem um limite maior. É até 1 metro e meio. Por 30 minutos. Então você tem que respeitar o limite. Então nesse quesito. Ficou inferior. Ao modelo anterior. De resto. Realmente. Eu achei ele. Superior. Ao modelo anterior. Na questão. De bateria. Tem uma bateria gigante. 400 miliampera hora. Acredito. Que para a maioria das pessoas. Dure aí. Entre 5 a 7 dias. Que é excelente. Mas dá para chegar mais. Até uns 10 dias. Acredito que consiga chegar. Sim. Se for uso muito básico. Só notificações. Basicamente isso. Ali o monitoramento do batimento. É isso. E para fechar. Vale a pena. Ou não vale a pena. É um relógio que está bem acertado. Está bem legal. Porém. Alguns detalhezinhos me incomodaram. Como vocês viram. A questão do contraste aqui do sistema. Em alguns momentos. Incomoda um pouco. Esse menu principal aqui. Que ele coloca. Tudo com um submenu. Então. Dá mais trabalho para você achar a função. E fica meio vazio. Meio estranho. Coisas assim. Sabe. Dessa vez. Bestas. Como falam. Coisas simples. Que eles poderiam ter feito. De uma forma bem mais. Comum. Que todo mundo faz. Ficaria mais prático. Eles quiseram. Fazer algo diferente. E ficou um pouco. Chato. Barra. Confuso. O app também tem essa questão. Ele é um pouco confuso. Mas assim. São coisas que você realmente acostuma. E você releva com o tempo. Não é nossa. Que horrível. É apenas uma questão de. Se acostumar. Eu acho que o maior ponto negativo mesmo dele. Principalmente em relação ao modelo anterior. É a questão. Da certificação ser apenas IP68. Fora isso. Eu achei ele superior ao modelo anterior. E sim. Vale a pena. Nesse momento. A pessoa que está em dúvida. Entre o 2 e o 3. Seria mais por essa questão. Do. Da certificação. E o resto. Realmente. Vale mais a pena. Ele no 3. Pagar um pouquinho mais. E ele no 3. Então sim. Vale a pena. Uma opção legal. Para quem busca um smartwatch. Nessa faixa de preço. Com. GPS. E tela AMOLED. Uma tela grande. 1.43. Então. Bem interessante. Na descrição tem o link de compra dele. Fico por aqui. Até o próximo review. Tchau. Tchau.